Bom pessoal, chegou a hora de dizer adeus aqui a Gramado, né? Eu passei aqui uns dias de férias bem legais, tá? Descansando, recarregando as baterias, pra continuar o trabalho no nosso canal Acelera Export na academia, né? Acelera Export. E agora chegou a hora de dizer adeus, né? E eu quero fazer um convite pra você, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreva. Esse é um canal de comércio exterior. E quero convidar você pra jornada de exportação que começa dia 21, tá? Aqui foram dias bem interessantes, bem legais, tá? Eu até já vou indo embora por aqui. E o que eu queria dizer pra você é o seguinte. Aqui eu não só descansei, eu vi coisas assim bastante interessantes. Ah, por exemplo, eu vi que o pessoal aqui se preocupa com a qualidade, com a experiência que você proporciona pra os clientes, os turistas. É um lugar fantástico, é um lugar inspirador, tá? Eu visitei, por exemplo, a vinícola da família Valduga. Uma experiência fantástica. Vou colocar, inclusive, algumas imagens aí pra você ver nesse vídeo de despedida. Também visitei a fábrica de chocolates. E o pessoal exporta, exporta pro mundo. Porque são coisas de muita qualidade, tá? Aqui em Gramado. É um lugar realmente que vale a pena você descansar e se inspirar. E você quer aprender como faz esse padrão? Entre em contato conosco. Aproveite pra se inscrever na jornada. E dia 21, pessoal, dia 21, agora de setembro, você vai poder participar da jornada de lançamento do curso Master Trading Internacional Avançado. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vou deixar você com imagem das visitas que eu fiz, alguns passeios. E a gente se vê dia 21. Valeu? Então, eu tô me despedindo. Fica aí com o resto das imagens. E a gente se vê em breve. Um abração. Sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedalinho do Lago Negro, hein? Bom, pessoal, agora vamos começar a jornada de volta até o aeroporto de Porto Alegre e curtir a estrada que é maravilhosa, linda a estrada. E, então, eu vejo vocês dia 21 na jornada de lançamento do nosso curso Master Trading Internacional Avançado. Tá bom? Agora eu vou ligar meu radinho aqui e curtir aqui a estrada. Tá bom? Então, pessoal, a gente se vê lá dia 21, hein? Agora eu vou curtindo aqui a estrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.